O auditório da Biblioteca Municipal de Alfândega da Fé foi palco da apresentação de dois livros. O Saber Médico do Povo e Apenas Madrugada são de estilos diferentes, mas com muita história nas suas páginas. 21 anos depois da nova edição deste livro, o que é que podemos encontrar ao esfoliar as páginas deste livro? Bom, este livro foi um trabalho de investigação numa aldeia do Conselho de Alfândega da Fé, utilizando a metodologia de antropologia médica. Isso significa que eu estive com as pessoas, ouvi todos os seus testemunhos, vi também e participei em várias atividades da própria aldeia. E isso é a metodologia da observação participante, que levou depois a este resultado, que é um livro sobre as ideias e as práticas que as pessoas desta aldeia têm, ou tinham, porque algumas delas já faleceram, muitas delas já faleceram, sobre o corpo, a saúde, as práticas para tratar o corpo e as práticas de prevenção. Uma poesia que eu venho desenvolvendo há uns anos, portanto este é o quinto livro que publico, suponho que o primeiro é já de 1992, ou qualquer coisa do género. Eu não tenho sido um autor regular na publicação da poesia, uma vez que também me dedico a outro tipo de escrita, nomeadamente no campo da história local. O que aqui se encontra são um pouco as formas como eu vejo o mundo que me rodeia. Eu vim porque sou educadora do município, conheço a nossa Presidente há muitos anos, conheço o professor Celopes, que ainda foi meu professor, e vim porque acho que estes livros podem transmitir-nos muito para a nossa prática pedagógica, para o nosso dia-a-dia e enriquecimento cultural e pessoal. Um historiador e uma médica de família juntos, com casa cheia, para escrever mais um capítulo na história da Alfândega da Fé. Obrigado.